No hospital rapaziada Cara ta dentro do... Derrubei Derrubei Em cima derrubei em cima Derrubei em cima Ah é o do blanque Você derrubou o blanque Botei pra mão Ah mano aqui foi pro Ricardo Como assim? Macetei ele Aqui ó o cara aqui ó Eu nasci Eu nasci Eu nasci o blanque Eu nasci o blanque